Fala galera, aqui quem fala é o Badi, vim aí para poder ajudar o nosso Botafogo nessa série B e vim com o intuito de fazer o meu melhor e ajudar os meus companheiros, desde já agradecendo a torcida, a diretoria, a comissão técnica pela confiança e estou aí para fazer o meu melhor juntamente com a equipe para a gente conseguir os nossos objetivos. Valeu, vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho